Oi pessoal, aqui é o Saci. Antes de se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Matinta, Matinta Pereira Voando bem alto, bem longe do chão Matinta Pereira Matinta Pereira Aparência de bruxa, mas um bom coração Lá na floresta ela se escondeu Um velho casebre e telhado de palha A velha bruxa que de tudo vê E a corte e a espia querendo saber Matinta, Matinta Pereira Voando bem alto, bem longe do chão Matinta Pereira Matinta Pereira Aparência de bruxa, mas um bom coração De noite a mágica aconteceu A bruxa agora passou a voar Passar o preto, ela então virou E no breu da mata vai assobiar Matinta, Matinta Pereira Matinta Pereira Voando bem alto, bem longe do chão Matinta Pereira Matinta Pereira Aparência de bruxa, mas um bom coração Matinta, Matinta Pereira Voando bem alto, bem longe do chão Matinta Pereira Matinta Pereira Aparência de bruxa, mas um bom coração Matinta Pereira Aparência de bruxa, mas um bom coração Matinta Pereira Aparência de bruxa, mas um bom coração Matinta Pereira Deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão!